Um forte terremoto fez ao menos 280 vítimas fatais e centenas de feridos no Afeganistão. Segundo a agência de notícias estatal do país, houve muitos deslizamentos de terra e ruínas de casas construídas com lama na província oriental de Paktika, onde equipes de resgate estão lutando para resgatar os feridos. Em áreas remotas, helicópteros transportam vítimas para os hospitais. A agência de notícias local disse que o número de vítimas fatais provavelmente aumentará, acrescentando que mais de 600 pessoas ficaram feridas. O terremoto ocorreu a cerca de 44 quilômetros da cidade de Kost, no sudeste, pouco depois da uma e meia da madrugada, no horário local, quando as pessoas estavam em casa dormindo em suas camas. Autoridades do Talibã pediram que quaisquer entidades de ajuda se desloquem rápido para as áreas afetadas do leste do país. Os terremotos tendem a causar danos significativos no Afeganistão, onde há muitas áreas rurais, onde as moradias são instáveis e mal construídas. O terremoto foi de magnitude 6.1 a uma profundidade de cerca de 51 quilômetros. Nos últimos 10 anos, mais de 7 mil pessoas foram vítimas de terremotos naquele país.